Se você quer passar a sua vida inteira do canto rock e roll Trocando o dia pela noite pra poder realizar seus A minha casa deve dar um bom estúdio De casa ainda vamos na frente Mas eu vou logo te adicionando que nada de trompete Meu nome forte vizinho não consegue ouvir televisão Também tô com muita porcaria até que o som da bateria vai ter uma boa opção Mas eu vou logo te adicionando que nada de trompete O que que é isso mamãe? O instrumento tão bonito Não, 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 não Deixa ele tocar com a gente Eu gosto mesmo, é de guitarra O sol dá só gás, eu também gosto O passo que era só no morrer Mas eu vou logo te adicionando que nada de trompete Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu vou logo te adicionando que nada de trompete O som do nosso coração dá um bom gosto Acho que era só no morrer Mas eu vou logo te adicionando que nada de trompete Boa tarde a todos, somos Wagner, José e seu bando Já não encontro mais palavras pra lhe convencer Que por incrível que pareça eu gosto é de você Música